Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre pessoas com vagina. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Você já conheceu alguma pessoa com vagina? Já conviveu? Já tem algum parente que seja uma pessoa com vagina? Já se deparou na rua com uma pessoa com vagina? Já fez algum contrato com uma pessoa com vagina? Este é um termo que está sendo utilizado, ou foi utilizado, pelo jornal Folha de São Paulo para definir indivíduos que parece que não tem uma denominação ainda específica. São pessoas que têm vagina. A gente vai entrar em detalhes sobre isso que chegou no Brasil, não surgiu no Brasil, mas está chegando e você vai ouvir cada vez mais expressões desse tipo. Logo depois que você se inscrever no canal, claro, precisa dar aquela inscrevida no canal. Inscrevida, tá certo? Eu sempre fico em dúvida nesses particípios pretérito. É defectivo? Vou dar um Google aqui, ao vivasso aqui para ver se é defectivo que fala. É defectivo, né? Defectivo é quando o verbo, verbo é uma palavra que denomina uma ação. Diferente de um adjetivo que é uma característica ou do substantivo que é uma coisa, uma pessoa. E o verbo defectivo é aquele que, por exemplo, inclusive já estou aqui no Google aberto com exemplos. Adequar, falir, doer, reaver, abolir. Por quê? Porque você fala adequado, falido, doído. Diferente de outros verbos, como por exemplo... Deixa eu pegar um exemplo de verbo que não é defectivo. Impresso, imprimir. Imprimir é uma coisa que foi impressa, não uma coisa que foi imprimida. Então, se fosse imprimido, aí seria um verbo defectivo. Mas não, como você fala, impresso não é um verbo defectivo. Enfim, por que eu falei isso mesmo? Ah, é, para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar o joinha aí para dar uma força. Muito bem, vamos usar o tema depois de toda essa enrolação. Mas até que tem a ver, eu sem querer acabei entrando numa pequena dúvida aqui gramatical, mas tem a ver um pouco com o tema que a gente vai falar. O jornal Folha de São Paulo, né, utilizou a expressão pessoa com vagina para se referir a mulheres. Você fala, ué, pô, por que não utilizou o termo mulheres, né? Porque o termo mulheres está se tornando politicamente incorreto devido a um ativismo do movimento trans. E essa polêmica não surge aqui no Brasil, não surge com a Folha de São Paulo. Surge na Inglaterra, né? Em julho, um site britânico usou um termo que também é meio esquisito, que é Criando um mundo pós-pandemia mais igualitário para pessoas que menstruam. E aí, a escritora J.K. Rowling, né, querida autora de Harry Potter. Eu tive muito prazer de ler três livros da saga, de assistir todos os filmes, uma saga maravilhosa. Vocês devem se lembrar de quando ela foi cancelada. Eu lembro que tinha muito brasileiro vendo que ela foi cancelada, mas pouco sabendo a razão. A razão foi que, no Twitter, ela ironizou, né, essa matéria e fez um tweet dizendo o seguinte. Pessoas que menstruam, tenho certeza que havia uma palavra para essas pessoas. Me ajudem. É, Mulhem, Mulundi, Mumud. E aí, de repente, jornalistas politicamente corretos massacraram, né, a J.K. Rowling nas redes. E você tinha ativistas pedindo, né, para que fãs da saga Harry Potter, pedindo para que a J.K. Rowling fosse retirada do desenvolvimento ali. Que a saga do Harry Potter ainda continua lá com a série lá que começou com... Eu não tenho acompanhado muito, mas é dos Animais Fantásticos e Onde Habitam e etc. E aí, os próprios fãs falaram, precisamos tirar ela, não sei o que. Os próprios fãs, digo, parcela dos fãs, claro, grande maioria, tem a noção de que ela é a criadora, meu amigo. Sem ela não tinha Harry Potter e não é uma opinião, que é uma opinião completamente razoável e com a qual eu concordo pessoalmente. Mas você pode discordar e não ser um maluco que quer tirar a franquia que a própria autora criou, né, pelo amor de Deus. Se você tirar a J.K. Rowling da... É tipo, às vezes de vez em quando o pessoal fala, ah, pô, por que você não sai do MBL? Pô, como assim? Eu sou um dos fundadores. Por que eu vou sair em o quê? Você tá maluco? Só se eu tomasse um golpe aqui, né, e aí alguém assumir isso como... É, é, tipo, sei lá, o Lula sai do PT. Tirar a J.K. Rowling da autoria. Fala pro Tolkien não sair do Senhor dos Anéis. Tem mais que eu posso pensar aqui nesse momento. Pra gente apagar Ulisses Guimarães e a história da Constituição de 88. Assim, completamente maluco e irracional, né. Mas, enfim, foi cancelada. J.K. Rowling, não sei o que. Parece que teve uma série de... Teve alguns contratos que ela acabou perdendo, né. Teve uma retaliação, né. O que mostra, primeiro, a seriedade e a gravidade de como a patrulha ideológica está indo atrás, né, de pessoas que simplesmente discordam da opinião delas. Em nenhum momento, em nenhuma... Porque qual foi a acusação contra J.K. Rowling? De que ela era transfóbica, né. De que ela odiava pessoas trans. E, pelo amor de Deus, gente, em nenhum momento, em nenhum momento, ela expressou ódio algum. Pelo contrário, quem expressou ódio foi quem foi patrulhar o pensamento dela. Foi patrulhar a opinião dela. Ela não foi expor uma opinião de que ela é contra pessoas trans. De que ela acha que pessoas trans não deveriam existir. Ela simplesmente disse que é bizarro você chamar mulheres de pessoas que menstruam. Separar, né, fazer... Mesmo porque, se você for fazer a separação de mulheres pra pessoas que menstruam, você vai tá segregando pessoas trans dentro do grupo, né, dentro do gênero mulher. Então, dentro do gênero mulher, eu tenho a espécie de mulher que menstrua e de pessoa que não menstrua. Porque, veja bem, a expressão utilizada não foi mulher que menstrua, foi pessoa que menstrua. O que significa que você tá segregando as mulheres trans que não menstruam dentro do grupo macro. Eu usei a palavra gênero, mas fica confuso nesse debate. O gênero que eu quis dizer é como lei é gênero e lei ordinária é espécie, lei complementar é espécie. Constituição é espécie de lei enquanto gênero, né. Lei gênero, o que tá abaixo é espécie, né. O que você entra na minúcia é espécie. Foi nesse sentido que eu quis dizer gênero. Então é um negócio meio maluco, meio bizarro, né. E aí, a própria Associação Britânica de Psicologia já tá adotando uma definição meio maluca, assim. Meio difícil de você definir, né. Que é, ser uma mulher não necessariamente envolve ser capaz de ter filhos ou cromossomos XX ou seios. Ser uma mulher no contexto cultural britânico significa aderir a normas sociais da feminilidade, como ser carinhosa, social, emotiva e vulnerável. Mas claro que nem todas as mulheres aderem a esse comportamento. Então, peraí. Ser mulher no contexto cultural britânico significa ser, ter feminilidade, carinhosa, social, emotiva e vulnerável, independentemente das suas características biológicas. Mas nem todas as mulheres aderem a esse comportamento, que é a definição de ser mulher. Mas se esse comportamento é a definição de ser mulher, como nem todas as mulheres aderem ao comportamento, que é a própria definição de ser mulher? Porque se elas não aderem ao comportamento, elas não são mulheres. Se elas são mulheres e não aderem ao comportamento, então esse comportamento não define a mulher. Lógica aristotélica básica. Tópicos de Aristóteles. Que, aliás, eu recomendo muitíssimo. Tanto tópicos de Aristóteles como arte de ter razão de Schopenhauer, que cita muito tópicos de Aristóteles. Aliás, sobre arte de ter razão de Schopenhauer, eu tenho um curso, né, da arte de ter razão de Schopenhauer, que é um curso de debates, se você ainda não sabe. É um curso que eu concedo aí todas as segundas-feiras, né. Uma aulinha aí de uma, duas horas. Às vezes a gente se estende mais. Que é a Academia MBL, né, dá o Google aí, a Academia MBL que você vai achar. Que é uma maneira que a gente encontrou de financiar o movimento, né. É baratíssimo, R$30,00 por mês. Você vai ter cinco aulas por semana. Aliás, cinco aulas por semana, não, não, acho que é seis aulas por semana até, que eu acho que de sábado tem também. É de várias coisas diferentes, né. Então, você tem gente falando sobre direito. Você tem, né, o Pavinato, né, que é doutor em direito falando sobre direito. O Fábio Rappi, né, que é professor de direito também falando sobre direito. O Holiday falando sobre história. O Ricardo Almeida, que é professor de filosofia, né, tratando de temas culturais, comportamentais, etc. E eu falando sobre debate, né. Eu sou o mais burro de todos, né, então eu só sei, só sei dar aulas de debate. Adarei no futuro, é, aulas de direito. Mas só pra dizer que eu entendi esse assunto por que mesmo. Eu tô ficando velho, eu tô perdendo o fio da meada, né. Já, já vou começar a me embanalar nos debates. Ah, é, falei isso porque não tem o menor sentido, né. Essa própria definição, é uma definição que se autorrefuta, né. Uma definição contraditória ali, né. E aí, tá tendo o quê? Tá tendo uma treta entre o movimento feminista e o movimento trans. Porque o movimento feminista, uma das pautas e uma das bandeiras, né, do movimento feminista, é justamente trazer problemas femininos para o debate público. Problemas femininos que são exclusivamente femininos. A menstruação, a gravidez, a amamentação, a TPM, a menopausa, a violência contra a mulher, violência doméstica, né. Tanto que, né, a Lei Maria da Penha, né, é uma lei que trata, né, a natureza, o espírito da legislação. Ela se aplica também contra homens que sofrem violência doméstica. Mas o espírito da legislação, né, é criado para mulheres, né. Porque mulheres são, e aqui eu vou dar muita margem para ser cancelado, mas o que a ciência diz é que mulheres são biologicamente mais frágeis fisicamente do que os homens, né. Eu estou reproduzindo o que a corrente majoritária da ciência diz, né. Antes que venham aí me cancelar. E o mundo tá tão bizarro nesse negócio de cancelamento e pessoa com vagina, pessoa que menstrua, não sei o quê. Já em 2018, a Merham Murphy, editora do maior portal canadense sobre feminismo, pra quem tá se perguntando o que eu tô vendo aqui, o que eu tô lendo, eu tô tomando como referência um artigo do Leandro Narlock, um artigo do Leandro Narlock interessantíssimo, né, o jornalista, aqui no portal da Jovem Pan. E a Merham Murphy, em 2018, né, uma editora do maior portal canadense sobre feminismo, atenção, uma pessoa de esquerda, editora do maior portal, né, um dos maiores símbolos do feminismo canadense, teve a conta no Twitter bloqueada, porque ela publicou quatro palavras. Homens não são mulheres. Isso foi entendido como discurso de ódio, como discurso de, veja bem, é uma feminista reforçando a luta feminista. Ali a luta feminista é, mulheres possuem peculiaridades biológicas que devem ser levadas pro debate público. E aqui eu tô falando do feminismo na sua concepção mais antiga, apesar de contemporânea, né, porque é uma definição antiga, mas que vale pra várias feministas de hoje. Acho que não pra corrente majoritária, acho que a corrente majoritária do feminismo hoje tá muito mais radical e ideologizada à esquerda, né, e a gente pode debater isso em outro vídeo. Mas ela tá reforçando uma luta feminina que é o seguinte, mulher é diferente de homem. E em razão dessas diferenças, nós precisamos pensar políticas públicas diferentes pras mulheres do que nós pensamos para os homens. E ela foi bloqueada, porque deu uma opinião. Ela não, não, em nenhum momento, veja bem, uma pessoa de esquerda, feminista, em nenhum momento se colocou contra trans, falou que trans tem que sofrer agressão, tem que se insultar, nada disso. Simplesmente diz que não. Isso, pra mim, mostra cada vez mais o distanciamento. E essa é uma das explicações, esse tipo de pauta identitária. E eu vou falar em um vídeo próximo, uma coisa mais maluca ainda, que... Não vou nem falar o nome ainda, que é pra não dar spoilers. Mas eu vou falar sobre uma coisa mais maluca ainda. Que é uma das... Esse tipo de debate explica muito do porquê que a esquerda se distanciou tanto dos mais pobres. Porque esse tipo de debate... Ah, eu chamo de pessoa que menstrua, de pessoa que tem vagina ou de mulher. É um debate que tá completamente descolado da realidade de 90%. Vamos falar da população mundial? Não vou nem falar da população mundial. Vamos falar do Brasil. Por isso que a esquerda, cada vez mais, vê os seus votos concentrados na elite. Haddad em 2016, Boulos agora, nessas eleições de 2020, Freixo quando disputou as eleições de 2016, também no Rio de Janeiro. Cada vez mais, né, a esquerda, por se agarrar nessas pautas identitárias e sair da pauta econômica original, sair da luta de classes original e levar a luta de classes pra gênero, pra raça, levar a luta de classes pra outras discussões de políticas identitárias e não políticas econômicas, ela se afasta dos mais pobres. Porque o cara que tá no chão de fábrica, né, que tradicionalmente era o público-alvo da esquerda, né, o sindicalista, né, o cara do dia, ele não tá preocupado com a discussão sobre mulher com vagina, mulher que menstrua ou não mulher pessoa, tal. Ele quer saber quanto ele vai receber, que direitos que ele vai ter, que deveres que ele vai ter, se ele vai ter emprego, se ele não vai ter emprego, se ele vai conseguir comprar uma casa, não vai conseguir comprar uma casa, se ele anda na rua seguro, não anda na rua seguro. Se ele vai ter uma saúde pública à disposição ou se não vai ter, se ele vai pagar, e se ele vai pagar, se ele vai ter dinheiro pra pagar. Se ele vai ter dinheiro pra pagar, se o plano de saúde vai ser acessível ou não. Se ele tem onde cagar, se tem saneamento básico, se não tem, se tem tratamento de água, se tem luz, chegam. Pelo amor de Deus, a gente tá no século XXI e tem o Estado inteiro no apagão, que adiou a eleição, porque não tinha luz. É um negócio assim, pelo amor de Deus. E aí a esquerda fica nessas discussões. Por isso que, e isso pessoalmente eu acho excelente pra direita, porque a direita cada vez mais trata de assuntos completamente ligados à realidade, ao dia a dia das pessoas. Cada vez mais fala sobre temas que impactam principalmente os mais pobres, que sempre foram o alvo maior e um eleitorado base, militância base, dos partidos de esquerda. E aí a direita ganha público, e aí a esquerda não sabe por quê, não sabe o que aconteceu. Ah, meu Deus, mas eu defendo tanto as pautas, eu falo tanto dos pobres no meu discurso, digo tanto defender os mais pobres e tal, falo tanto contra o livre mercado, por que será que as pautas não votam em mim? Deve ser porque vocês estão se preocupando com coisas que não tem absolutamente nada a ver com a realidade de 90% da população. E isso não tem nada a ver com intolerância contra trans, não tenho nada, absolutamente nada contra trans. Acho uma bizarrice segregar qualquer grupo, como liberal, eu acho bizarro segregar qualquer tipo de grupo, por qualquer característica física, gosto pessoal, o que quer que seja. Eu sou um liberal e acho que todo mundo é igual, e ponto, final, acabou. Então, pelo que eu acredito, pelo meu propósito de vida, pela minha própria natureza, não tenho nada contra trans, assim como não tenho nada contra japoneses, não tenho nada contra negros, não tenho nada contra mulheres, não tenho nada contra homens, porque eu acredito que todos são iguais. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios que as revoluções de pensamento burguesas trouxeram pro século XX e que permanecem no século XXI. Somos iguais, não tem ninguém que nasce ungido, não tem ninguém que nasce com sangue azul real, é igual, meu irmão. E você que mostra o seu valor pra sociedade, pros seus amigos, pros seus familiares. Enfim, é isso, até mais, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho